Hoje a gente vai falar de uma liderança nova que despontou na esquerda nos últimos meses. Ele, o comandante Geraldo Alckmin. El Bandeirante, o atual pré-candidato à vice-presidência na chapa de Lula. Pra quem não sabe, Geraldo é um verdadeiro bastião da luta pelo socialismo na América Latina, com foco na Serra de Pindamonhangaba. Ele que, assim como Che Guevara, é médico, assim como Marighella foi deputado constituinte, e assim como Lênin, é careca. E assim como Deng Xiaoping, muita gente não sabe quem é. Enfim, Geraldo é um verdadeiro cristão que acredita no amor ao próximo, no perdão aos velhos inimigos, pertence à Opus Dei? Talvez, mas com certeza a ala esquerda da Opus Dei. A Opus emprestei. A Opus compartilhei. A Opus expropriei. O que faz a esquerda brasileira se perguntar por que um centrista, pelego como Lula, está fazendo um radical desses? É simples, a Opus com seu capital eleitoral enorme e imponente, bojudo, ajudará Lula a se eleger e expulsar Bolsonaro do Palácio da Alvorada. Você talvez esteja pensando, mas como, Gregório? Mas como? Sempre que eu falo comigo, eu imagino o Ciro Bottini e falo, mas como Bottini? Eu falo muito com ele. É, Bottini? É! Eu explico como. Você pode estar falando aí, o Alcunha não tem carisma, Bottini? Não é possível que ele traga votos pro Lula? Ele é o famoso picolé de chuchu? De fato, eu devo reconhecer que essa alcunha foi muito usada contra o nosso camarada Geraldo. Começando pelo próprio Lula. Governador, ontem o presidente Lula disse que o senhor é insosso como picolé de chuchu e que o senhor não assume as responsabilidades dos problemas do Estado. Sim, até bem pouco tempo atrás, crianças, um político xingava o outro de picolé de chuchu. Não é fofo esses tempos? Que tempos mais ingênuos, não é? Eu fico imaginando como é que se rebate uma acusação dessas. O governador Alckmin rebateu a acusação do presidente Lula afirmando que era Lula quem tinha cara de melão. Ao que Lula retrucou que, aspas, cara de melão é quem me chama faz xixi e cocô na cama. Mas Alckmin, o magnânimo, nunca se deixou abater. com esse xingamento de picolé de chuchu. Mesmo diante de jornalistas imparciais, implacáveis, competentes, que nunca plagiaram ninguém, como o Joyce Hasselman. Não, não. Achei até que a população gosta de chuchu. Gosta, gosta. Ele sabe que a melhor maneira de lidar com bullying é aceitar. É tipo eu, na quarta série, tentava fingir que eu não me importava com os apelidos. Eu acho até que o... Eu dizia, o povo brasileiro adora um anão de jardim. Gosta? Quando são de pigmeu é que pigmeu é um povo da floresta, é um povo sábio. Podem chamar de espirro de pica. O que é que somos? O que é que somos todos além de espirros de pica? Alckmin, como de hábito, ele tem toda razão. Por quê? Porque o chuchu é o legume de fato mais querido do povo brasileiro. O brasileiro ama um chuchu. Tanto é que o legume no Brasil significa meu querido, meu bem, meu amor, meu chuchu. Já cantava nosso querido Mamonas Assassinas, você é meu chuchuzinho. Qual outro legume tem esse poder? Ó, meu quiabinho, não dá. Vargas foi chamado pelo Correio Paulistano, que era o porta-voz do presidente republicano paulista Júlio Prestes, foi chamado de chuchu. Por essa lógica, um picolé de chuchu faz de Alckmin um Vargas gourmetizado. Um sorbeto de Getúglio. Mas a gente sabe que Alckmin realmente não tem muito carisma, não tem que ser sincero. E esse apelido foi dado pelos detratores do chuchu e não pelos fãs do legume. Afinal, a gente tem que ser sincero. Assim como o legume tem gosto de água, o Alckmin não fede nem cheira. Ao contrário daquele outro político tucano que cheira. Isso... Isso... Isso de não feder nem cheirar, gente, isso é uma coisa boa hoje em dia. A pessoa que não fede nem cheira é muito boa. Por quê? Isso quer dizer que Alckmin, ele pode não ter muitos fãs apaixonados, mas também não tem muita rejeição. Isso é muito bom hoje em dia. A verdade é que ninguém se importa muito com ele. Então assim, Greg, se você acha que ninguém se importa com ele... Pergunta pro pessoal lá do Pinheirinho. Vi ele passando pano lá, me deu uma vontade assim. Não aguentei mais não. Ele vai ficar passando pano aí e eu também vou passar um pano aqui, porque tá precisando aqui em casa. Já passei na cozinha. Foi isso que o Alckmin fez. O que que ele fez? Primeiro, ele transformou o Ricardo Salles, que tinha sido a liderança do Ninho Direito a Brasil em junho de 2013, transformou ele ser o assessor pessoal, a gente ser o secretário do meio ambiente. Sim, o Alckmin foi o pior headhunter da história do Brasil. Nossa, você, vem, vem, cola aqui. Foi? Vamos concordar com o Greg, né? Vamos concordar aí, hein? Concordamos que Ricardo Salles de Alckmin pra ministra do Bolsonaro deixa a boeda passar. Estão vendo aí os efeitos climáticos, de alterações climáticas que estão acontecendo no país. Gente, nuvem de poeira. Nuvem de poeira. Uma intensa camada de poeira cobriu os céus de algumas cidades no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo na tarde do último domingo. Isso, é desmatamento, é umidade do ar, temperatura do ar, as massas de ar vão pra lá, vão pra cá. Muda tudo a geografia, né? Então a gente vai acabar destruindo o país se a gente continuar desmatando. Vamos parar por aí. Ele foi o responsável por pegar o Ricardo Salles e botar ele na vida pública. Sim, ele, botou ele, né, que começou Tucano, Ricardo Salles, antes de ajudar a queimar a casa de muito Tucano. É, hipocrisia mesmo. Hipocrisia. Entre Lula e Alckmin e pra isso eles vão olhar pras falas, como essa daqui, feita pelo Alckmin em 2017, quando ele assumiu a presidência do PSDB. O Brasil vive uma ressaca. Descobriu que a ilha da fantasia petista nunca foi a terra prometida. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Fiquem certos de uma coisa. Nós os derrotaremos nas urnas. Luna será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. Eu até concordo, hein, Geraldo. Então... Eu estava claramente bêbado pra começar. Eita, passação de pano, Daná. Vamos lá. Está monarquizando o rolê. Geraldo Alckmin foi o homem que governou São Paulo por mais tempo, por 13 anos, depois de 6 anos como vice-governador. Sim, ele ficou quase 20 anos no governo, se tornando uma espécie de Putin paulista. Nenhum outro estado do Brasil é governado há 30 anos pelo mesmo partido. Sim, se o estado de São Paulo fosse no Nordeste, iam chamar de coronelismo. Ah, coronel que chama, né? Tá bom. No Sudeste não. No Sudeste chamam de puta case de uso da máquina pública. E aí vem a parte mais bizarra da biografia de Alckmin. Sim, durante o governo dele... Atenção. Atenção a essa parte aqui. O PM de São Paulo foi especialmente violento. Alckmin colocou pra comandar a polícia de São Paulo o ex-chefe da Rota, um dos batalhões mais letais de toda a corporação. Alckmin também era governador quando foi executada a ação de despejo de Pinheirinho, que terminou com 1.600 famílias desalojadas por uma operação policial. A polícia de Alckmin foi ficando cada vez mais violenta e mais violenta, sobretudo contra seus adversários políticos. Quando o governador anunciou o fechamento de mais de 90 escolas estaduais em São Paulo, os estudantes ocuparam mais de 200 escolas em protesto. E Alckmin então o que fez? Mandou a tropa de choque pra cima dos estudantes e ela desceu o cacete neles. Honesto, né? Eu creio que tá sendo honesto. Alckmin fez a proeza de colocar a população de São Paulo usando máscara antes de ser moda. Botou, inclusive, as crianças de máscara. Alckmin, como bom médico, tava preparando a população pra uma pandemia. Botando as crianças de máscara e sem escola. E sem merenda, né? Enfim, aí o Greg vai continuar passando pano. A chapa Lula e Alckmin ainda parece ser nossa melhor chance de derrotar Bolsonaro. Primeiro porque ela também representa a aliança das duas linhas de governo que mais deram certo no Brasil desde a democratização, né? E segundo porque a gente não produziu nenhuma outra opção eleitoralmente forte. É um pouco triste, na verdade, que a gente não tenha conseguido criar outras lideranças mais conectadas. Será que é porque o Lula é uma mangueira que não deixa nada crescer em volta? ...com os debates do século 21 e tanto o Alckmin quanto o Lula tem culpa nisso. Você tá querendo ignorar. Mas a gente não vai ignorar você, Greg. E o abismo em que a gente tá não dá muita margem pra nojinho. Por quê? Porque do outro lado tem esgoto a céu aberto. Então, acho que você tá ignorando o Ciro Gomes. Aqui tem um projeto nacional pra resolver o país, certo? E acho que você tá ressentido, Greg. Ele foi pra Paris, não te levou, não fez palanque pro Haddad porque ele não ia fazer palanque com o PT pra dissociar a imagem dele do PT porque o antipetismo é uma força muito forte e ninguém quer mais isso. Chega de conchavo. Chega de política de conchavo. Pô, vamos torcer pros conchavos do Jiro Gomes, não sei, hein? Piores do que o do Lula, né? A gente não vai esquecer do Pinheirinho, o Alckmin. Então... Não é só no Natal que a gente lembra do Pinheirinho, não, tá? Nessas eleições a gente vai lembrar do Pinheirinho, vai lembrar do Bensalão, pra lembrar de tudo isso, e todo mundo das malas de dinheiro do Geddel, todo mundo, a gente não vai esquecer não, tá bom? Eu não vou continuar esse react porque tem mais 30 minutos de passação de pano aqui e eu tenho que terminar de passar pano na minha casa. Vai ficar passando pano pra Alckmin, pra Geddel, pra Renan Calheiros, pra toda turma do golpe. Ah não, Paulinho da Força agora. Só queria concluir aqui falando pra vocês das novidades do canal do Dever da Esperança. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e vamos lá. As novidades serão... Quinta-feira, dia 21 de abril, Conexão Rebelde com Amanda Anderson. Não deixem de assistir. Já deixa o like aqui, ó. Ativa o sininho, tá vendo? Beleza. Esse daqui já foi, que é o react do Fred Krepp, do Meteoro, a falácia lógica do canal Meteoro. E temos aqui a formação política também com o Fred Krepp, a aula de conceitos básicos de filosofia política. E temos também uma proposta de empoderamento para os brasileiros, com o Luciano Zini, Leituras Progressistas. Nesse vídeo eles leem o prólogo do Projeto Nacional do Dever da Esperança, prefácio feito por Mangabeira Unger. Beleza? Vamos que vamos. Tchau.